Fala galera, beleza? Aqui é o Quem Fala, ele, sempre ele, Eloy Mito. Então, querendo, hoje será fazendo uma review dessa arma aqui que entrou na última atualização aí do Porto de Força, que foi a Fecto. Sim, a Fecto aí, ela tá custando 1.100 Colts. Pra quem tiver dinheiro aí, quem tiver Colt, quiser comprar a Fecto, ela tá custando 1.100 Colts. Então, essa Fecto aí vai continuar sendo um Colt para sempre. Pelo menos foi isso o que o Lucas, que é o cara que criou o show, falou, né? Porque a arma que entrou na atualização passada, que foi a AK-47, deixa eu passar aqui, que foi essa aqui, a AK-47, na atualização passada, era feio custando 1.000 Colts. Só que nessa atualização, a AK-47 não tá custando mais 1.000 Colts. O valor pra contar era multou, agora você pode comprar a AK-47 com os seus créditos. Só que isso não vai acontecer com a Fecto. Na próxima atualização, ela vai continuar sendo 1.100 Colts. Pelo menos foi isso que o Lucas falou, né? O cara que criou o choco. Então, caralhinha, essa conta aqui não é minha, nem pranto. Essa conta aqui é o Eli. Esse o Eli aí é o Lita Tucran Telote. Eu vou estar deixando o link do canal Tiro aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem passar lá, eu vou estar deixando o link aí do canal Tiro, caralhinha. Então, muito aplicado aí, o Eli, por você ter emprestado sua conta, mano. Então, essa Fecto aqui, ó. Vou testar ela aqui com a Famos, né? A Famos, que é uma das Famos que a maioria das galera pode chocar. Especialmente eu. Então, olha aqui, ó. A Fecto tem a K-10 de tiro de 950, mano. É muito top. É muito OP essa K-10 de tiro. A Famos é 1.000. A Famos que é muito top mesmo. Mas a Fecto tá ótima também. O Tano, mano. Deixa eu ver aqui o Tano. É isso, mano. O Tano tá Fecto, é um pouquinho melhor do que a Famos. Como vocês podem ver, ó. Passando bem rápido, tá pra PCP. O Tano tá Fecto, é um pouquinho melhor. A Precissão, deixa eu ver aqui. Ah, não. Aí, a Famos já ganha disparado. A Precissão e a Estabilidade e o Alcance, tá? Famos é melhor do que a Fecto. Só que o Poter de Foco, o Poter de Foco é muito top, mano. Tá Fecto. É melhor do que a Famos. Então, essa arma aqui tem tudo para ser uma das mais top, né, mano. As armas que a maioria da galera gosta de chocar é a Famos e a Asfal. Então, essa Fecto aqui, pra quem tem coach, pelo jeito, eu recomendo comprar, hein. Mas, pode chocar aqui, né, com ela pra ser esse... Essa Fecto aí, é isso tudo mesmo, né, mano. Na partida. Então, pode lá, né, creia. Pode entrar aí em uma partida, chocando com a Fecto, né. Então, pode lá. É Famos que Famos. Fala, galera, beleza? Tamo aqui, Faltando, agora no mapa Outpost. Então, creia, nesse mapa Outpost aqui, tentando pecar Nuka, ou pelo menos, até tentar, né, mano. Só pra tentar pecar Nuka com a Fecto, né. Eu já choquei aqui, ó, com a Fecto, mano. Eu tô perdendo Nuka com o Pesteira, mano. Tá muito, é muito Pesteira, o Pesteira, mano. Porque, quando eu tô perto de pecar o Nuka, né, quando eu tô com 20, 21 e 22 kills sem morrer. Faltando muito pouco pra pecar o Nuka, eu morro com Pesteira, mano. Ou eu fico no meio do fogo cruzado. Tipo, tem quatro, ó, tem uma carinha aqui, ó. Tem uma moleia, o carinha tá usando a camuflagem preta, ó. Porra o fosso, o nome do cara. Então, é... Ou eu fico no fogo cruzado, que tem... Que aparece quatro inimigos na minha frente e dois atrás, aí fudeu, né. Mas... Se eu tentar matar o cara e os caras tá à frente, os caras que tão atrás de mim vão meter para em mim. Se eu tentar matar os caras que tão atrás de mim, os caras que tão atrás de mim vão meter a chupar. Então, aí por isso que eu tô perdendo muito Nuka. Ou então, se eu matar esse carinha pro tio, tá morto que minha culpa foi essa, mano. Ah, foda-se a puta. Então, se eu matar... Ou eu, toma moio, carinha. Apequei os de conto, o Lefi. Tô com sete kills já sem morrer. Porra lá, mano. Tem que ter cuidado aqui pra não morrer. Eu vou falando aqui, tendo tomando cuidado aqui. Então, o que eu fui falar, mano? Eu até esqueci o que eu fui falar. Ah, sim. Ou, enquanto eu não morro assim. Eu morro quanto um cara que é level 1. O cara tá no outro time. Esse cara aí, patente 1. Tá no outro time. O cara tá no outro lado do mapa. Ele reporta uma Krenata não sei como. E a Krenata atinge aonde a gente tá. Onde eu e os caras do meu banco estão. Só que tá eu lá de boa. E mais cinco caras do meu time. Ali perto de mim. Só que essa Krenata, esse iniciante, vai matar logo quem? Vai matar os meus amigos? Não, claro que não. Vai matar eu. Vai matar o trouxa aqui. Como sempre. Mantar raiva. Mantar raiva. Enquanto eu for uma Krenata assim, eu puta que pariu. Eu nem vou correr porque eu sei que vou morrer. Aí eu morro pra uma besteira testa. Quando eu tô perto, eu pecar o nuca. Ou então, quando eu morro também pros caras de RPG. Tem um Sarrumpata aí que tem um... A Ré. Será que eu não tô essas RPG aí? Só sei que eles usam essas Macumpo aí. Ele me mata, mano. Só tá raiva. Eu fico puto. Por lá, mano. Já tô... 16 kills já sem morrer, mano. Tá muito top. 17 kills já sem morrer. E essa... Essa effect, mano. É muito top. Muito top mesmo. Eu acho que se eu tivesse gold, eu ia comprar essa effect aqui. Eu ia usar tão quanto a Famas. Porque eu uso muita a Famas, né? Essa effect aqui eu ia usar bastante. Porque mata os caras mais rápido que a Famas. Já percebi isso. Já percebi isso. Que essa arma mata mais rápido que a Famas. E é top, né? Poucas pessoas têm. Quanto algum cara me mata, a maioria das pessoas que me mata, eles pecam essa effect aí do chão. Então tem essa arma que é... Mano, tá muito top, mano. Tá muito top mesmo. Eu recomendo. Ó, carinha aqui. Cala aí. Tratou. Tratou. Cala aí, mano. Xuxu lá, pera, morrer. Faz tomar no teu cu. Que meta é essa? Meu texto que tá duro, mano. Xuxu. Ah, caralho. Quase como não. Se eu tivesse mostrado isso aí, eu ia fechar o teu. Faz tomar no teu cu. Tem um cara de sniper lá no que pariu. Eu tô com medo de colocar a cara e o cara me matar. Porque como eu sou chatíssimo no começo, né? Eu tô morrendo sempre por besteira. Ó, tá ali um cara lá no que pariu. O cara tá puta, mano. É um de sniper. Tão certeza que é um sniper. É não, mas sniper não. Morreu, assim, fácil. 20 kills já sem morrer. Só são mais 4. Tem que pegar o nuca, mano. Só mais 4. Ó, o cara lá de sniper, tá vendo ali? Ah, pera, tá puta, mano. Ele quer que eu coloque a cabeça pra ele me matar. Caralho. Os caras não aparecem também, não. Não aparece, misera. Eu acho que a maioria dos caras deve ter saído da partida, hein? Porque tem pouco. Os caras não aparecem. Tem uns ali. Eu não sei onde é que o cara tá. Eu não for pra cima também. Porque se eu for pra cima, aparece um doente nas minhas costas. Sempre. Ó, o cara de sniper. Não sai ali, não. O cara molhou um patinho. Sai do camper. 21 kills já sem morrer. Ó, o cara reprograma. Tá aqui o carinha. Não moriu. 22 sem morrer, mano. Agora tem que ter cuidado. Falta só 2 kills. 2 kills só. E eu tô com 21 amparo só. Ah, misera. Tô com 21 amparo só com afecto. Mas falta 2 kills pra eu matar, mano. Só mais 2 kills. O que é isso? Morrer agora é muito sacanagem, mano. Ó, tem um cara ali, ó. Castei. Para pro pesteira. Agora eu só tenho 14 que para, mano. Vai matar 2. Pode ser antiga que os caras estão. Ó, tem que ficar o carinha. Vai ser tu mesmo, mano. Vai ser tu mesmo, mano. Uma moreu. Ah, meto não recarregou. Vai ser na pistola, mano. Falta só 1 kill. Tô com 23 kills. A última kill aí vai ter que ser na pistola, mano. Antes de pegar o Nuker. Pode andar, pode andar, pode andar. Os caras estão tendo o respawn aqui nas nossas costas. Prontando o respawn aqui. Pora pra cima, pora pra cima. Falta só mais 1. Olha, é tu mesmo. Caralho, ele tá aqui. Ele tá aqui. Vai matar não. Recarreca. Pora pra cima, pora pra cima. Titu. É proclinato, é proclinato, é proclinato. É proclinato de novo. Faz um par. Aí sim, misera. É Nuker. É Nuker chocando com afecto, caralho. Pode olhar pra cima aqui. Iiii, 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 iiii. Aí sim, misera. Mas tá todo mundo aí. Aí, não matou tão todo mundo assim. Porque os caras estão saindo da partida. E agora, nessa atualização aí. Antes tava pra criar a partida com até 16 pessoas. Agora só tá pra criar a partida com até 14 pessoas. Diminuiu um pouquinho. Não sei porque que o Lucas fez isso aí, mas aconteceu, né? Então, chapequei o Nuker. Pelo menos chapequei o Nuker com afecto. Aí sim. Agora, parece que eu tirei um peço das costas, mano. Porque eu já tava... Essa aqui. Essa aí era a quinta partida que eu tava tentando pecar o Nuker com afecto. E não tava conseguindo. Porque como eu falei, né? Eu tava morrendo de peixeira. E o ruim, porque sempre que eu tô focrafado. Eu tenho que falar a mesma coisa em casa para a tia. Porque eu não sei quando é que eu pecar o Nuker, né, mano? Então, eu tenho que ficar falando sempre a mesma coisa nos vídeos. Mas agora eu já peco no Nuker, então vai tá certo. Vai ser esse vídeo mesmo, será? Mas porra lá, a partida aí então não acabou. Pode tentar matar o Nuker com esse Micelafo aí, ó. Os caras falem de correr aqui, ó. Matar esse Micelafo. Ó, que vocês podem ver, mano. É muito top essa arma aqui. Muito top mesmo. Caralh, eu queria ter dinheiro, hein? Ó, quem quiser toar... Moeta de ouro aí. Ou quem quiser toar... Tô ativo de cara aqui pro loló e eu tô recebendo, filha? Tô recebendo. Mas porra lá, porra lá. Só tem 2x41. Os caras estão no site ali, não. Tem um ali escondido. E tem... Caralh, o cara tá aqui, macho. Tô fazendo o que aí, hein? Seu mamuleu. Não sei lá. É toado, não. Tô tacadinha. Porra lá, porra lá. Os caras estão tudo ali. Estão no respawn ali, no respawn. Seu mamuleu. Moleu. Os caras estão no respawn aí, ó. Cadê, 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 cadê? Ó, tá aí o carinha. Vamos ver. Ah, um patinho. Cadê 77 para 47. Pora pra cima, corre. Pora pra cima. Podem entrar aqui no canto onde eu estou nascendo. Cadê os carinha? Aparece, mocha? Volta aqui uma. Ah, moleu na cabeça. Ó, o carinha aqui, ó. Seu matar, não sei lá. Foi eu matar. Tava só recarregando ali. Que porra. Cadê os carinha que não aparecem? O ratá, corta... Ah, mexe! Pera aí, mano. Que macumpra é essa? Olha isso, morri. Pesteira de novo. Tá vendo aí? O tolte aqui pulcou, mano. Não sei se é pulcou. É o meu teto que... Dá turma. O meu teto tá turma aqui. O meu teto palou aqui no telefone. O boneco ficou... Tá correndo aqui que nem todos. No meio do mapa. E tinha uns caras ali tentando tacar assim. Ele tava atirando em mim, ó. Um pato. Quase que morri. É o pesteira de novo. Vai porra lá, porra lá, porra lá, time. Porra lá, time. Tem que achar o talolói também, meu chato. Só o filme onde é que os caras estão? Tatei. Ó, tá aqui o carinha, ó. Eita. Ó, o carro já tá me treinando aqui, ó. Tão aqui, ó. Tão certinho, tá certinho. Tá aí ele, ó. Tá aí ele. Foi o pivinador. Não sei lá, porra lá. O outro aqui, ó. Tem dois. Morreu o primeiro. Cadê o outro? Querendo fugir, ó. Fuxa não, hein. Fuxa não, hein. Tá aqui ele, ó. Fuxa não, hein. Boleu. Os caras estão tendo respaldo lá no outro lado, agora. Pelo pra cima. Cadê ele? Tá aqui, tá. Tá fino um aqui, hein. Tão, mas tá na cabecinha. O outro ali querendo fugir. Fuxa não. Fuxa não. Morreu. Tá nas costas, ó. Tá na pontinha. Tá aí a tuata. Eita. Aí sim, hein. Ó, tem um carinha aqui em cima. Morre. Morre o cara que não quer morrer, não. Arrompado. Cacetu. Ó, tem um aqui dentro, ó. Tem um aqui dentro. Presta, gente. Tá arrumado fugido. Mata esse carinha aqui na minha costa. Tão, morreu. Corre. Olha isso, manch. O cara nas minhas costas. Tão vendo aí, eu que nem trouxe, fui matar o cara que tava nas minhas costas. O cara na minha frente, virou e me matou. Caralho, bicho burro. Mas, pode andar, pode andar. 101, parra 58. Ó, tem um cara ali, lá em cima. Vamos matar esse caralho aqui. Corre, o cara não morre, não. Ah, agora morreu. Agora morreu, pai. Fica aí, senhor. Espera, não. Pode andar, mas pode andar na cabecinha. Pode andar, pode andar. Corre, corre, corre. Tem um aqui fino, hein. Tem um aqui fino. Nossa, mas morreu. Pode andar, corre. Ih, caralho. É, quase que eu morri a partir de nada ali, ó. Tem um aqui, tem um aqui fino. Vem pra cá. Toma, toma. Morreu. Porra, 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 cacetei tu, cacetei tu. Ó, tem uns caras ali atirando, não vou pra cima não. Trafou aqui. Que merda. Olha isso. Olha isso. Meu boneco ficou parado, manch. Meu Deus. Eu não sei se essa merda que tá trafando. Ou é o T que tá desilisando aqui. E o boneco ficou parado. Olha, ficou parado de novo essa merda. Que macumpra é essa, manch? Que macumpra é essa? Esse caralho não suco que faria. Não mexer nenhum. Porra, mata, atirar mais que fez esse level menos um. Eu tô acertando uns caras, só que o cara não morre não. Pode correr aqui, pode correr. Tem um carinha aqui, ó. Morre, caralho. Morreu. Porra, 116 kills. Nosso sim bacanhando. Ó, tem um carinha aqui fino também. Uma morreu. Porra, porra, recarrega e sai correndo. Recarrega e sai correndo. Porra, porra, corre, 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 corre. Ó, tem um cara lá ali. Tem que ter cuidado com ele. Ó, tem um carinha aqui fino, hein. Tem um carinha aqui fino. Mas ele não me percebeu. Ah, não será? Esse aí foi esperto, hein. Esse aí foi esperto. Ele percebeu que o tarrafinho não ficou virado. Vai, tola. Porra, porra, porra. Ó, o carinha aqui. Ah, é teu mesmo, será? Ah, tem outro. Porra, 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 corre, corre, corre. Ó, o carinha aqui. O cara tá aqui fazendo o que é, não quer? Morre aí. Porra, porra, porra. Mano, essa arma tinha muito top. Tá matando muito rápido os caras, mano. Atirar do peito pra cima. Esse cara morre muito fácil. Ó, o carinha aqui fino. Toma, morreu. Pegou o outro, o primeiro lefim. Corre, 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 corre. Ó, tem um carinha. Tem um carinha ali. Ó, tem um carinha que ficou... Tá fazendo o que aí, miséria? Corre, mano. Tá pra lá, tá ali. Se mexe, pai e touro. Tem um cara lá em cima. Tem um cara aqui que quer não sair, ó. Corre, hein. Morre, miséria. Tem um cara lá em cima, mano. Vou passar o pacão nele. Quer ver? Ah, não. Tá aqui o carinha, ó. Morre, miséria. O cara morreu. O outro que toma, assim, pode ir. Pegou o segundo lefim. Os caras tão aqui. Os caras tão ali lá no respaw. Tem um lá no cantinho. Tá vendo aí? O cara tá um pé andando lá. No cantinho, mano. Vai ter tudo. Vai ter os carinha. Vai ter ali, lá. Tem um ali. Tem um outro ali que tá usando a camufaixa em preta. Morreu. Alex Mattsson. Vai ter os caras. Onde é que os caras tão? Ó, tem um cara lá embaixo. Corre, 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 corre. Os caras tão lá embaixo. Ó, o carinha aqui, ó. Ó, o carinha. Que marco pra esse cara. O cara teletransportou, mano. Vai tomar no corpo. Meu dedo aqui, mano. Meu dedo já tá criando um cara aqui. De tanto jogar. Os caras... É sério, mano. Hoje eu passei... Eu joguei uns 5 partidos aí, né? Pra tentar pecar. Ó, passar o facão do sal um par. Que eu pera aí de novo. Eu pera taputo. Eu tava tentando gravar uns 5 partidos aí. Tentando pecar o nuca, mano. Eu tentei gravar tanto que eu tava criando um cara aqui no meu dedo. Os caras vão pensar que é outra coisa. Mas é não. Tá criando um cara no texto aqui. É por causa que eu tô chocando muito nisso. Mas porra lá. Faltam só 3 quilos pra partir de capa. Mas esse carinha aqui. Toma, morreu. Aqui o primeiro de aqui. Corta, 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 corta. Aí quando eu tô mais preocupado de morrer, porque eu peguei o nuca, né, mano? Se eu não tivesse pecado... Ó, o carro repulsionado. Pulo. Se eu não tivesse pecado, eu não caí sim. Eu tava preocupado. Mas tá aqui o cara correndo. Ó, coitinho. Tão usando a pontinha. Ó, o chio. Passa o sacão nele. Toma. Só no meio da parrica dele. Tem um carinha aqui pra ter... Não, tá lá em cima, carinha. Mostra lá. O cara não quer morrer não. Pode ir, me sério. Morreu. Aí tu ata. Tem um cara aqui no lá de fora. Passa como ele tava. Outro que ele tava. Tem uma molina. Falta mais um pra te escapar. Só mais um. Deixa eu matar. Deixa eu matar. É tu mesmo, hein? É tu mesmo. Morreu. Faz isso pra escapar. Vai escapar. Vai escapar. E acabou. 73 parra 6. Aí sim, hein, mano? E aí sim, galera. Se gostar do vídeo, tem seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo. Me segue nas minhas redes sociais. E aí sim, né, galera? Jocante efecto aí. Muito top. Essa arma aí eu recomendo, hein? E aí sim, né, galera? Valeu, falou. Fui, fui. É? Fama, fui, fama. Né, carinha? Valeu!